Jossarte. Mais qualidade. Ela jogou sujo comigo, espalhou pros amigos dele, hoje eu vou botar pra fuder nele. Hoje vou sair com a outra e com a rapaziada, e minha mulher vou deixar dormindo em casa. Pois se tu pensa que eu tô bem, só tu tá muito enganado, vou ficar em casa dormindo, mas dormindo com outro maço. Aí parou, como é que é? Rapaz, tu não tá doido, que eu gravo fazendo amor, ela vencei na tua rua. Aí você pega o pesado que eu arraso com a tua cara, pega o teu melhor amigo e como dentro da tua casa. Como se o é besta, eu já peguei todas as tuas amigas, peguei Sara e Fernanda, Joriane e Carolina. Como se o é otário, eu já passei todos os teus amigos, passei Fábio e Matheus, passei Leandro e Rodrigo. Como se o é besta, eu já peguei todas as tuas amigas, peguei Paula e Renata, Daniela e Fabiola. Como se o é otário, eu já passei todos os teus amigos, passei Tony e Marconi, Dani, Bala e Pepino. Ela jogou sujo comigo, espalhou pra essa amiga dela. Hoje eu vou voltar pra fuder nela. Ele jogou sujo comigo, espalhou pros amigos dele. Hoje eu vou voltar pra fuder nele. Hoje eu vou voltar pra fuder nele. Ela jogou sujo comigo, espalhou pra essa amiga dela Hoje eu vou voltar pra fuder nela Hoje eu vou voltar pra fuder nela Ele jogou sujo comigo, espalhou pros amigos dele Hoje eu vou voltar pra fuder nele Hoje eu vou voltar pra fuder nele Hoje eu vou sair com a outra e com a rapaziada E minha mulher vou deixar dormindo em casa Pois se tu pensa que eu tô bem, só tu tá muito enganado Vou ficar em casa dormindo, mas dormindo com outro macho Aí parou, como é que é? Rapaz, tu não tá doido? Eu gravo fazendo amor, ela vincina tua roupa Aí você pega o pesado que eu arraso com a tua cara Pega o teu melhor amigo e como dentro da tua casa Como tu é besta, eu já peguei todas as tuas amigas Peguei Sara, Infernada, Juriana e Carolina Tu é otário, eu já passei todos os teus amigos Passei Fábio e Matheus, passei Leandro e Rodrigo Como tu é besta, eu já peguei todas as tuas amigas Peguei Paula e Renata, Daniela e Fabiola Tu é otário, eu já passei todos os teus amigos Passei Tony, Marconi, Dani, Bala e Pepi Ela jogou sujo comigo, espalhou pra essa amiga dela Hoje eu vou voltar pra fuder nela Hoje eu vou voltar pra fuder nela Ele jogou sujo comigo, espalhou pros amigos dele Hoje eu vou voltar pra fuder nele Hoje eu vou voltar pra fuder nele Tchê, 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 tchê Fui os abusados Segura essa palhaça Dêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêéêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Olha o patrão, o Pepinho tá ali ó, tá ligado, hein? Beijar viu, bicho, já tem que ir beijar. É um serinho sólido aqui. Composta e joga. Vai errando pra dar uma tapa na cara dela. 10 tapas, 10 tapas. 5. 2. 6. 7. 7. 8. 10. 11. 11. 12. 11. 12. Vou ficar em casa dormindo, mais dormindo, mas dormindo aí, fica em casa dormindo, mas dormindo aí, fica em casa dormindo Eu quero ficar em casa dormindo, mais dormindo, mas dormindo de uma dormindo, mas dormindo la... Rapaz, tu não tá doido, eu gravo fazendo amor, ela vestida pelo amor Isso aí é os abusados, pai, quem não aguentar, porra! Amém